Tudo bem com vocês? O pagode do segredo relembra sucesso do nosso pagode Hoje é quem te ama, adora fazer Sempre fazendo Sempre Tudo bem com vocês? Das antigas Que pena, nosso amor chegou ao fim Já não te amo mais, chega pra mim Te dei meu coração, você não deu valor Foi outra, não me ligue e acabou Que pena, nosso amor chegou ao fim Já não te amo mais, chega pra mim Te dei meu coração, você não deu valor Foi outra, não me ligue e acabou Já era E já era E já era Agora eu amo Daniela Eu amo as antigas Já era E não me ligue e não me espera Já era E já era E já era E já era Tudo bem com vocês? Já era Tudo bem com vocês? Das antigas Bicho, bicho, bichão do povo Swing gostoso Que traz alegria Pra você Deixa o povo se envolver O corpo mexer A solução dos problemas Pra você Bicho, bichão do povo Swing gostoso Que traz alegria Pra você Deixa o povo se envolver O corpo mexer A solução dos problemas Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vou pegar na cabeça E na cabeça Leva o grito Eu disse banho de sol Quebra menina Tô na areia Estou na piscina Chegou o verão É deitação Banho de praia É só o swingão Viva a praia Viva o verão Só que se encoraje Vai, vai Vê o swingão Suingão A galera vai no swingão Viva o verão 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 Suingão, suingão, e a galera vai no suingão Suingão, suingão, a galera vai no suingão Tudo bem com vocês? Nas antigas, vambora, vambora Vem comigo nesse balanço, vou te levar Vem comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, vem pra cá Eu vou lá, vamos lá, vem pra cá Vem comigo nesse balanço, vou te levar Vem comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, eu sou das antigas Eu curto as antigas, negão Eu disse vou, 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 vou Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Eu vou meter o meu passinho Vem nesse balanço, no minutinho Quebra pra chefe Eu vou meter o meu passinho Tudo bem com vocês? Vem no minutinho Joga as mãozinhas no céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos cantar nesse retrão E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora todos juntos vamo lá Eita, todos juntos vamo lá E agora todos juntos vamo lá Só que é das antigas Vai, vai, vai Eu vou, 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 vou Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Eu tô bem com vocês? Eu disse vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Quebra, 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 vai Mais uma das antigas, oh E aí que vontade de dar uma Ô bexidinha, bexidinha Ô bexidinha, bexidinha Ô bexidinha, bexidinha Chefe esse paciente, chefe, mano Ô bexidinha, bexidinha Tá bexidinha, né? Ô bexidinha, ô bexidinha Ô bexidinha, bexidinha E o clima aqui tá bom, tá bom demais Diz pra mim o que você quer, quero mexer E todo mundo tá, todo mundo tá quebrado E o clima aqui tá bom, tá bom demais Diz pra mim o que você quer, quero mexer Diz pra mim o que você quer, quero mexer E o que você quer de dar o ar Ô mexidinha, ô mexidinha Ô mexidinha, ô mexidinha Se você quer, deixa eu comer mexer As mentiras são as melhores, velho Ô mexidinha, ô mexidinha Ô mexidinha, ô mexidinha Fechidinha, fechidinha Fechidinha Tem mais duas das antigas Olha isso aí Senta, levanta Senta, levanta Eu disse, senta, levanta E quem sou eu? 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 Eu sou fera ferida, fogo na batida 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 eu sou Na ferida, botou terror na cidade Sou Diego, você já ouviu falar de mim Peço respeito, amor e paz Eu sou do bonde da maça, rapaz Quem é o quê? Para comer 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 Eu sou o pagode do segredo Vem da sentida Eu amo o pagode das antigas Tudo bem com vocês? É o seguinte, quero nem saber, viu? Que houve esse hambúrguer Parece até dia ventro Eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação E diminuir esse ovão E houve esse hambúrguer Parece um novo de aberto Eu vou pedir para Jesus Corrado, 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 corrado Vambora, vambora Vambora, vambora Não fique parado nem só o momento Tudo bem? Escuta o swing comendo no centro Não durma de dupla nem caia pra dentro Tudo bem com o sexo? Tudo bem? Esqueça a tristeza e o sofrimento Opa e morena vem me acompanhar Pois parado eu não posso ficar Nessa onda eu não saio mais não Pra tristeza tem uma solução Agora mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Tudo bem com vocês? Leva o frio motor E agora mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Tudo bem com vocês? Eu disse Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Eu não quero harmonia Eu não quero harmonia Eita quebradeira 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 Eita quebradeira